Olha a reação do Thiago Ventura ao ver seu sósia. Olha isso, mano. Caralho, viado, a gente é muito igual. Meu Deus. Olha ali, olha ali, olha ali. Caralho. Muito caralho, mano. Olho fundinho, né? Nariz abaixo. Olha aqui, viado. Nariz pra baixinho. Olha a pinta aqui. Olha a pinta. Caralho, a gente tem uma pinta aqui. Caralho. Caralho. Eu tenho a pinta aqui. Olha a pinta aqui, você tem do outro lado. Caralho, tem do outro lado também. Não, é do mesmo lado. Esse bagulho de multiverso existe mesmo. Deixa eu fazer um negócio pra perguntar pra você. A minha versão do multiverso tem cabelo, meu irmão? Vamos ver, né? Eu não acredito que minha... Não, meu irmão. Olha como é que eu ia ser se eu tivesse cabelo, meu irmão. Porra, porra...